Nova Manhã, entrevista. Esse é aquele horário que a gente sempre dá uma parada pra gente receber um convidado, uma convidada, pra gente se aprofundar em algum tema interessante, temas do nosso dia a dia. Hoje tá com a gente aqui o Felipe Félix, que é CEO do Will Bank. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia, todo mundo tá nos ouvindo também. O Will Bank é um banco digital que fez uma pesquisa agora recentemente, ouviu mais de 2 mil pessoas entre 18 e 40 anos, uma pesquisa sobre o pertencimento ou a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar e as sensações e emoções que o dinheiro proporciona. E aí surge uma expressão que é a desmorfia financeira. Felipe, explica pra gente, por favor, o que é isso. Legal, legal. Bom, primeiro, como você falou, a desmofia financeira trata exatamente dessa falta de pertencimento que as pessoas têm em relação aos padrões estabelecidos por aqueles que já têm dinheiro. Então, ela fala desde receio das pessoas consumirem determinados serviços ou determinados produtos, especialmente aqueles produtos e serviços financeiros. Então, quando a gente fala de investimentos, por exemplo, onde 80% da população brasileira ainda coloca dinheiro em poupança, e a gente para para tentar explicar por que isso acontece, geralmente o que vem à tona é o fato de que a população brasileira não é educada financeiramente. Aqui no UIL, a gente tem uma percepção que, poxa, essa constatação é verdadeira, claro, mas quando a gente vai parar para avaliar a alternativa para a poupança, o que a gente percebe é que ela é muito complexa. Então, para você sair da poupança, o que você tem como alternativa são produtos chamados de CDB, CDI, CRI, CRA, DEBENTROS, LPN, LFT. Então, isso torna muito complexo as pessoas tomarem decisões acerca dos produtos e serviços financeiros. Então, como no UIL a gente atende um público que foi por muito tempo marginalizado, o nosso papel aqui acaba sendo entender quais são os gatilhos que afastam as pessoas de tomarem melhores decisões financeiras no seu dia a dia. E o que a gente entende a partir dessa pesquisa é que não vai adiantar somente a gente digitalizar a oferta atual de produtos e serviços financeiros. A gente precisa mudar também como eles chegam às pessoas. Então, é um pouquinho disso que a pesquisa traz nesse estudo. A pesquisa chega a detectar se essa desmorfia causa, por exemplo, impactos emocionais nas pessoas, se chega a atrapalhar a própria vida financeira das pessoas, o impacto mesmo disso no dia a dia delas? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente percebeu é que 7 em cada 10 pessoas no Brasil utilizam palavras negativas para descrever sua relação com o dinheiro. 37% das mulheres, por exemplo, quando a gente sente um sentimento de vergonha ao tomar um empréstimo, por exemplo. E por que isso é relevante? Hoje, no nosso produto, a gente tem quase 5 milhões de clientes, dos quais mais da metade são mulheres. e mais de 70% é composto por autônomos ou informais que utilizam ou já utilizaram o cartão de crédito como fonte de financiamento, por exemplo. Só que o cartão de crédito não é o melhor produto para financiar o seu negócio. Então, por exemplo, o empréstimo pessoal é um produto que se enquadraria melhor dentro desse contexto. Então, essa dinâmica de relacionamento emocional afasta muitas pessoas para tomarem boas decisões no dia a dia ou tomar decisões que poderiam auxiliá-las a alcançar um outro patamar a partir do seu negócio, por exemplo. Então, o nosso papel aqui é tentar mudar exatamente como esses produtos chegam às pessoas para tentar endereçar esses gatilhos. Vou dar um outro exemplo. A gente oferta produtos de investimento. Não adianta a gente chegar e falar em percentual de CDI. Qual o percentual da população que sabe fazer conta de percentual? Qual o percentual da população que sabe fazer conta de percentual? Entende o que é o CDI. Então, se a gente continuar comunicando os produtos financeiros dessa maneira, isso afasta as pessoas tomarem decisões melhores. E por que isso afasta? O gatilho emocional é exatamente a percepção de que isso não é para elas, isso não é para mim. E o mais interessante da pesquisa é que isso afeta todas as classes sociais. Óbvio, em menor grau, algumas e em maior grau as outras. Por exemplo, só 2% de mulheres pretas de classe D e E investem. 49% de homens brancos de classes mais altas investem. Então, obviamente, isso acaba sendo um recorte que traduz uma escala social, querendo ou não, mas a gente percebe como é que essa adoção ela é discrepante a depender de algumas classes sociais e a pesquisa mostra isso. E Felipe, esse dado é muito interessante. No momento que você fala assim, que a pessoa fala, ah, isso não é para mim. Investimento não é para mim. E quando a gente coloca aí, por exemplo, você mencionou que só 2% das mulheres negras investem, esse sentimento de não é para mim está mais aprofundado nesses extratos da população e isso não significa que é porque são extratos que normalmente ganham menos e não tem sobra para investir. É também por um sentimento de não pertencimento? Sem dúvida. Obviamente, tem a relação de menos sobra dentro daquele, daquele, de toda a renda da família. Isso sem dúvida acontece, mas mesmo quando há uma ascensão social, há uma percepção de falta de pressentimento. Então, eu vou dar um outro exemplo. A gente, o Will, ele começou atendendo ao contrário dos outros bancos digitais, que atenderam, as pessoas já tinham acesso à conta em bancos, mas não tinham uma boa experiência, a gente atendeu a população desbancarizada, que em 2019 era composta por 45 milhões de pessoas sem acesso à conta, que movimentaram 800 bilhões de reais. E como é que a gente fez isso? A gente oferta o cartão de crédito e quando a gente oferta esse cartão de crédito, as pessoas têm acesso a uma oferta de produto de banco completa, com uma conta digital, produto de investimentos, outros produtos ou dos produtos de crédito. As pessoas vêm até o Will pela expectativa de serem aprovadas no crédito, no qual o Brasil tem quase 100 milhões de pessoas sem acesso a cartão de crédito. Mas o interessante é que as pessoas, elas começam a amadurecer financeira dentro dessa jornada. Só que, não necessariamente essas pessoas tomam decisões financeiras melhores. Por exemplo, 77% dos nossos clientes poupam. Metade coloca em poupança, metade deixa o dinheiro em casa. Ou seja, há sobra de recurso, mas não há a decisão de colocarem produtos e serviços financeiros melhores. Então, o que a gente está tentando fazer? Poxa, vamos tentar mudar a oferta de produto de investimento. Ao invés de eu colocar um percentual de CDI ou um título pré-fixado, vamos colocar num título pré-fixado, mas vamos comunicar. coloque mil reais e você vai ganhar 150. Então, para tentar aproximar exatamente esses produtos das pessoas, de como as pessoas no dia a dia se relacionariam. A gente brinca que, brinca não, a gente leva isso muito a sério, mas a gente fala que o mercado financeiro cria produtos para o mercado financeiro e não cria para pessoas. E é exatamente isso que a gente quer mudar aqui dentro com o Will. Interessante essa sua frase, o mercado financeiro cria produtos, produtos para o mercado e não para as pessoas. E interessante também o quanto você chama atenção para a importância da comunicação, de uma comunicação mais inclusiva, de uma comunicação que de fato chegue às pessoas para que elas se sentam capazes de decidir e de tomar melhores decisões. Exatamente, exatamente, Mauro. E, obviamente, eu estou usando aqui muito exemplo de produtos de investimento que acaba sendo um produto que é um desafio nosso de como é que a gente leva as pessoas a pouparem mais e a pouparem melhor acima de tudo, mas isso afeta, como eu falei, todos os produtos e serviços financeiros gerais, inclusive os produtos de crédito que auxiliariam essas pessoas a alcançarem os seus sonhos ou alcançarem alguns objetivos. produtos de crédito exigem que as pessoas lidem melhor com esse produto, com esse serviço. 60% a pesquisa traz isso, 60% das pessoas acabam não tomando um produto de crédito com receio de não conseguir pagá-lo. Ou seja, acaba também sendo relacionado à falta de planejamento financeiro das famílias como um todo. então não vai adiantar a gente continuar falando de dinheiro da forma como a gente fala de dinheiro, obviamente, dentro das famílias esse é um assunto ainda muito tabu que impede que as pessoas lidem melhor lidem melhor com essa com o dinheiro de uma maneira geral, mas a experiência que um banco entrega para a pessoa para proporcionar uma inclusão mais profunda não deve ser considerada só, não deve ser só uma questão de canal, ou seja, sair do meio físico e ir para um meio digital, um aplicativo ou um site, o que quer que seja. Tem que mudar como esse produto chega nas pessoas para causar a inclusão. A gente teve durante a pandemia uma abertura massiva de contas digitais de CPF por CPFs, reduzindo muito aquele número que eu falei de 45 milhões de pessoas sem acesso a bancos. A pergunta que a gente tem que se fazer é ok, mas essas pessoas exatamente estão usando esses produtos e serviços, essas pessoas estão sendo incluídas de maneira ampla e profunda no sistema financeiro porque os produtos e serviços financeiros estão a serviço das pessoas e não o contrário. Então, esse é o primeiro passo que a gente quer dar e a gente, nossa intenção aqui com o mercado se aproprie desse estudo e nos auxilie em uma mudança mais ampla de toda a oferta de produtos e serviços financeiros. E a gente agradece muito ao Felipe Félix CEO do Will Bank por nos trazer esses dados da pesquisa aqui e conversar com a gente sobre a nossa relação com o dinheiro. Felipe, muito obrigado, volte sempre aqui ao Nova Manhã, um bom dia, uma boa semana para você. Bom dia, obrigado Mauro, abraço a todos. E assim, às 7 horas e 28 minutos a gente vai ficando por aqui, hoje falamos bastante de dinheiro, né Ana? É, começar a semana assim, olha, que seja uma semana endinheirada, então, não é? Falamos com a Márcia Descem, falamos muito de reforma tributária, falamos agora sobre essa relação do brasileiro com o dinheiro, esses dados da pesquisa que foi feita, muito bom, assim, tá certo, vamos nos educando também a lidar com o nosso dinheiro. Começar a semana com o pé direito, com o bolsinho cheio. Bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, Ana, obrigado por hoje, obrigado também ao Ávila Ziviane que esteve aqui com a gente hoje e muito obrigado especialmente a você que nos acompanhou desde as cinco da manhã com o Clube das Cinco, a Ana Pelissers segue com você, eu volto amanhã, daqui a pouquinho tá chegando o Heródoto Barbeiro, tenha uma ótima segunda-feira, até amanhã, tchau, tchau. Um beijo, até amanhã.